Aquecimento pra elas, para todas as meninas Só as brabás conseguem fazer-se a coreografia Matiuca para o tambor, e o PR vai mandar Vai começar, vai começar, vai começar Treme a bum 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 da Vai começar Vai começar Vai começar Aquecimento pra elas, para todas as meninas Só as brabás conseguem fazer-se a coreografia Matiuca para o tambor, e o PR vai mandar Vai começar Vai começar Vai começar Treme a bum 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 da Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Matiuca para o tambor, que o PR vai mandar